Música Por que hei de temer os dias maus, quando meus perseguidores me rodeiam? Eles que confiam em sua fortuna e em sua riqueza imensa, se gloriam de si mesmos? Irmão, ninguém pode pagar pelo seu próprio resgate, ninguém pode pagar seu preço a Deus É tão alto o preço do resgate da vida, que seria sempre insuficiente para o homem viver eternamente, sem nunca ver o túmulo Esta meditação sobre a morte é uma crítica ao desejo de acumular riquezas O salmista não teme, pois sabe que a ambição dos ricos acabará com eles na cova A ilusão confiar no acúmulo de riquezas, porque a Deus não se compra A vida que Ele nos dá também não se compra A pessoa sensata reconhece que depende de Deus E aceita a vida como o supremo presente que Deus nos dá e deseja que seja partilhada Não desperdicemos, portanto, a única vida que temos Que ela ganhe sentido aqui ao ser doada aos outros Para que seja planificada por Deus na eternidade O que é 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 o que Legenda Adriana Zanotto